Ha 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 ha, fiz o Harry Potter que quer vai ficar bruxa é nóis hoje DJ Paulinho, Ravanas, hey DJ Paulinho Paca de bandida, mas ela é faça rica Paca de bandida, mas ela é faça rica Tá balançando a bunda com a sandália da amiga Tá balançando a bunda com a bozinha da amiga Tá balançando a bunda com a bozinha da amiga Tá balançando a bunda com a bozinha da amiga Tá balançando a bunda com a bozinha da amiga Tá balançando a bunda com a bozinha da amiga Paca de bandida, mas ela é faça rica Paca de bandida, mas ela é faça rica Tá balançando a bunda com a sandália da amiga Tá balançando a bunda com a bozinha da amiga Paca de bandida, mas ela é faça rica 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 DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?